A gente sabe que você, pequeno ou médio empresário, enfrenta desafios todo santo dia. E não é fácil, né? Mas proteger e valorizar a sua equipe pode ser aquele diferencial que vai trazer a tranquilidade e o sucesso que você tanto busca. Pensando nisso, criamos o Seguro Zurich Vida Empresa PME, que veio para refletir a importância que você dá ao bem-estar da sua equipe, aumentando a satisfação e a retenção dos melhores profissionais. Além das coberturas tradicionais, como indenização por morte e invalidez, nosso Seguro de Vida PME garante o pagamento da rescisão trabalhista em caso de morte do segurado principal. E tem mais, assistências 24 horas como suporte psicológico, jurídico e até uma sexta natalidade para dar aquele apoio quando um novo membro chega na família. E sabe o que é melhor? As empresas que oferecem o Seguro de Vida PME podem reduzir os custos do prêmio como despesa operacional no imposto de renda. Isso mesmo, menos impostos para pagar, mais saúde financeira para o seu negócio. Quem não quer isso, né? E para completar, seus colaboradores têm acesso ao LiveWell, o aplicativo de saúde e bem-estar do Grupo Zurich. Com ele, todo mundo pode cuidar melhor da saúde e ter uma vida mais saudável. Imagina só, uma equipe feliz e saudável, dando o melhor de si todos os dias. Investir no Zurich Vida Empresa PME é investir no futuro da sua empresa. Com uma equipe valorizada e bem cuidada, todo mundo trabalha melhor, a produtividade aumenta e os resultados aparecem. Porque no final do dia, o que a gente quer mesmo é ver todo mundo bem e a sua empresa crescendo cada vez mais. Então não perca tempo, visite nosso site e descubra como Zurich Vida Empresa PME pode transformar o ambiente de trabalho na sua empresa.